Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal. Hoje vim trazendo esse square em crochê, tá? Bem fácil de ser feito. Eu vou tá utilizando o fio 6, tá? E a agulha 3.000 pra tá confeccionado. Esse aqui, esse square, ele ficou medindo 15 centímetros de largura, tá? Se você for tá fazendo no mesmo fio, pode ter uma variação de um centímetro pra mais ou pra menos, que vai depender muito da tensão do seu ponto, tá? Varia muito de pessoa pra pessoa. Eu vou tá utilizando a cor azul royal, eu tô utilizando o fio Euro Roma. E a agulha 3,5. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Vou prender aqui, ó. Prendi. Vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Fiz um ponto baixo. Vou subir duas correntes. Esse aqui eu fiz a vez de um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Fiquei com três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos, tá? Duas correntes. Três pontos altos novamente. Então, eu vou tá fazendo aqui bem devagar, sem tá cortando o vídeo, tá? Pra vocês pegarem todos os pontos bem certinho. Sem acelerar também. Aqui eu já tô com três grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes, tá? Ó, um, dois, três. Faço mais duas correntes. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Aqui, ó. Fiquei com quatro grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes, tá? Aqui no final, eu vou puxar o fio, vou fechar o anel mágico. Aqui eu não vou fazer duas correntes, tá? Eu vou dar uma laçada. Vou vir aqui, ó. Na segunda corrente que fizemos. E vou fazer um meio ponto alto, ó. Fiquei aqui no meio, tá? Ó. Eu faço um meio ponto alto. Já ficamos aqui, ó, com o início do nosso trabalhinho, ó. Um mini quadradinho. Aqui, ó. Eu vou voltar aqui dentro. Vou fazer um ponto baixo. E subir duas correntes. Pra fazer a vez de um ponto alto. Volto, coloco mais dois pontos altos aqui dentro. Ó. Ficou assim. Faço duas correntes. Uma, duas. Volto no mesmo lugar e coloco dois pontos altos agora. Então, nesse cantinho, a gente vai ficar com um lado com três pontos altos e o outro com dois. Vou laçar, ó. E vou, em cima desses três pontos altos, eu vou fazer um ponto alto. Então, vou fazer ponto sobre ponto. Aqui, no primeiro. Primeiro, eu vou fazer um ponto alto, mais outro e mais outro. Laço. Aqui dentro, eu coloco dois pontos altos. Como é que tá ficando? Vou fazer duas correntes. Uma, duas. Volto e coloco agora três pontos altos. Um, dois, três. Ó. Vocês peguem sua agulha e sua linha e vão acompanhando desde o início do vídeo, aqui comigo. E vocês vão fazendo junto. A duração desse vídeo vai ser o tempo em que eu vou tá confeccionando esse quadradinho, tá? Então, eu não vou tá acelerando o vídeo, nem fazendo cortes, nem nada. Eu vou fazer o passo a passo completo pra vocês fazerem junto comigo, tá? Então, aqui eu fiz os três pontos altos. Aqui, agora, eu faço uma corrente. Uma corrente. Laço. Venho pra esse espaçozinho aqui e coloco três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntes. E no mesmo lugar, eu vou colocar dois pontos altos agora. Um. Dois. Aqui tem três pontos altos de base. Eu vou fazer um ponto pra cada um. Então, eu laço, ó. Venho aqui no primeiro, ó. Que fica bem escondidinho aqui no cantinho. Laço, ó. Venho nele. Faço um ponto alto. Laço. No próximo, um ponto alto. Laço. E aqui no próximo, ó. Um ponto alto. Laço. No espaço, faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntes. E no mesmo lugar, agora, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, ó. Como é que já tá ficando a nossa esquina do nosso quadradinho. Então, em cada quina desse um lado é dois pontos altos. Do outro lado, três. Do outro lado, dois. Do outro lado, três. E assim vai, tá? Agora, a gente vai tá fechando o nosso quadradinho. Aqui, pra fechar, seria um corrente e fechar, né? Com ponto baixíssimo. Só que a gente vai vir na segunda corrente aqui, ó. E vamos fechar com ponto baixo, tá? Fiz um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntes, pra fazer a vez de um ponto alto. Laço. E no mesmo lugar, eu vou colocar três pontos altos. Mais dois pontos altos, pra totalizar três, tá? Um. E dois. Ó. Ficamos com um bloquinho de três. Faço uma corrente. Vou vir aqui, ó. No espaço do cantinho. Aqui, ó. No meio. Coloco três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntes. Uma, duas. Eu vou voltar aqui no mesmo lugar, com dois pontos altos agora, tá? Sempre, ao lado do bloquinho, ó. De ponto alto sobre ponto alto. Sempre vai ficar o grupinho de dois pontos altos, tá? Então, vai ser dois pontos altos desse lado. E dois desse outro. Quando for na parte dos bloquinhos de três, vai ser a parte que vai ficar com os três pontos altos, tá? Como eu falei, cada quininha dessa aqui, é um lado três pontos altos. E um lado dois, ó. Que é justamente o lado dos pontos altos. E três, a parte dos grupinhos de três. Por isso que eu estou fazendo passo a passo certinho, pra vocês não se perderem, tá? Então, fio os três, duas correntes. Aqui vai ser dois aqui dentro. Aqui, ó. Um. Dois. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Lembrando, ó, que aqui, ó, no primeiro eu vou afastar os pontos, ó, e fazer o de cima, tá? Que fica bem no cantinho, ó. E vou seguindo com os pontos altos. Aqui, ó. Cheguei no último. Laço, ó. E no espaço, vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntes. E no mesmo lugar, volto com três pontos altos agora. Três. Um. Dois. E três. Faço aqui, agora, uma corrente apenas. Vou vir nesse espaço aqui, ó. Com três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Ó, na quininha, novamente, três pontos altos. Dois. Dois. Três. Duas correntes. Volto aqui, ó, no mesmo lugar, com dois pontos altos. Um. Dois. E aqui, vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Terminei de fazer ponto sobre ponto, cheguei no espacinho, dois pontos altos. Duas correntes. Volto no mesmo lugar, com três pontos altos. Um. Pronto. Aqui, seria uma corrente, mas, vamos estar vindo na segunda corrente aqui que fizemos, ó. Fechando com um ponto baixo. Faço duas correntes pra fazer a vez de um ponto alto, ó. Uma, duas, três, três carreiras. A gente vai pra quarta carreira agora, tá? Já tá ficando o nosso formato do quadradinho, ó. Tá? Então, aqui, ó. Eu fiz o ponto... Fechei com um ponto baixo. Subi duas correntes. Vou laçar e fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Faço uma corrente. Venho nesse espaço com três pontos altos. Uma corrente. Vou vir aqui na quina, três pontos altos. Vou fazer duas correntes. Uma, duas. No mesmo lugar aqui, coloco mais dois pontos altos. Laço e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui. 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 Cheguei na quininha aqui novamente, coloco dois pontos altos aqui dentro. Dois, ó. Faço duas correntes, uma, duas, e volto com três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma corrente agora, uma, venho aqui, ó, nesse espaço, e coloco três pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espaço, mais três pontos altos. Uma corrente, vou vir aqui, ó, na quininha, e três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntes, laço, e no mesmo lugar agora eu faço dois pontos altos. Um, dois. E vou seguir com ponto sobre ponto. Vou seguindo, fazendo ponto sobre ponto. Um, dois, três. Se vocês estão gostando do passo a passo, meus amores, deixa o seu like aí, tá? Que me ajuda bastante. Se não for inscrito, se inscreve. Compartilhe com seus amigos, tá? Pra que outras pessoas possam nos conhecer e aprendermos juntos. Ó, cheguei no cantinho novamente. Coloco dois pontos altos. Um, dois. Duas correntes, e no mesmo lugar, três pontos altos. Um, dois, três. Aqui seria uma corrente, mas vamos fechar com ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, na segunda corrente que fizemos, vou puxar, ó, e fazer um ponto baixo. Aqui, fechamos, e estamos com quatro carreiras. Vamos pra quinta carreira agora. Como tá ficando o nosso square. Eu vou subir duas correntes. Como eu tenho um ponto baixo com duas correntes, vai fazer a vez de um ponto alto, laço, e coloco mais dois pontos altos. Um, dois. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. Um, dois. Três. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Um, dois. Três. Uma corrente, chegamos na quina, três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntes, desse lado, no mesmo lugar, dois pontos altos aqui agora. Um, e dois. Chegamos no lado dos pontos altos. Laço, e vou fazer ponto sobre ponto. Pegando aqui, ó, pelo primeiro, que fica bem escondidinho. E vou seguindo, ó. Ponto sobre ponto, tá? Tinha. Um, dois. E aí Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando desse passo a passo, se gostou. Ó, tô chegando aqui no finalzinho da carreira de ponto alto, laço, ó, dentro do espaço, dois pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos aqui no mesmo lugar, tá? Então, laço, ó. Uma corrente, vou vir nesse espaço aqui, ó, e três pontos altos. Uma, duas, e três. Uma corrente aqui, laço, nesse espaço, três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente no espaço, três pontos altos. Uma corrente aqui na quina, três pontos altos. Uma, duas, três. Duas correntes, aqui, ó, puxo um pouquinho e no mesmo lugar vou colocar mais dois pontos altos. E chegamos na parte que tem os pontos altos. Então, eu fiz dois, ó. Vou laçar e vou seguir fazendo ponto sobre ponto aqui. Aqui, ó, vou afastar e pegar o primeiro. Esse aqui que fica bem escondidinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu tô chegando aqui no finalzinho, na nossa quina aqui, ó. E do lado que ficam os pontos altos é dois. Então, eu faço um. Dois. Duas correntes, no mesmo lugar, vai ser três pontos altos agora. Um, dois. Três. Pra finalizar, aqui que seria uma corrente, eu vou fazer, vou vir na segunda corrente. Se eu for continuar minhas carreiras, eu vou fechar com ponto baixo, tá? Se eu quiser aumentar, vai ser o mesmo passo a passo. Do lado que ficam os pontos altos, na quina, vai ser dois pontos altos. Do lado que ficam os bloquinhos, vai ser três, tá? Então, se você quiser o seu trabalho maior, é só ir fazendo as repetições. Até o tamanho que vocês quiserem. Eu vou finalizar aqui o nosso square com cinco carreiras. Que é do mesmo tamanho desse aqui, ó. Desse. Da peça piloto, ó. Que tá do mesmo tamanho. Eu vou tá, em vez de fechar com ponto baixo, como eu já vou recortar a linha, eu vou vim no canto aqui, ó. Na segunda corrente de trás. Pra frente. E vou puxar o fio lá pra trás pra arrematar. Tá aqui, ó. Puxei o fio lá pra trás. Eu vou virar, ó. E aqui atrás eu vou fazer duas correntes. Corto o fio. Puxo, ó. E aqui é só esconder o fio depois, ó. E aqui, mesma coisa, ó. Do fio do anel mágico. Eu vou prender aqui, ó. Fazendo uma corrente, ó. Fazendo um ponto. Puxei o fio. Aqui é só esconder a linha e cortar. E está pronto o nosso square. Então, eu vou cortar o excesso aqui pra ficar mais fácil vocês visualizarem os pontos. Ó. Nosso square, que lindo que ficou. Os dois motivos iguaizinhos, ó. Bem simples e fácil. Ambos ficaram com 15 cm de largura, tá? Isso na minha tensão de ponto, tá? Eu tô utilizando a agulha 3,5 e o fio 6. Vocês também podem estar utilizando em casa a mesma linha e a mesma agulha. E ficar um pouco maior ou menor, tá? Isso vai depender da tensão do seu ponto. Pode ser mais apertado que o meu. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, deixa o seu like aqui. E se inscreve para mais vídeos. É isso, meus amores. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.